Galera, mais um vídeo pra vocês de racha, esse é o vídeo que a gente voltou com os rachas, então já deixa aquele like aí pra fortalecer, pra gente sempre trazer racha pra vocês, beleza? Hoje vamos fazer a GT3 RS, não, é GT3 2021, aqui do Forza Horizon 5, contra 430 escuderias. Estamos aqui com Doritos aqui, vamos ver qual das duas que vai ganhar, hein? Qual que você acha que ganha, Doritos? Eu acho que a Porsche. A Porsche, né? Então vamos lá, galera, no 3 aqui a gente vai sair. 1, 2, 3. Eita misericórdia. Tá, e qual das duas seria na garagem, a Porsche ou a Ferrari? Se fosse pra mim correr, eu acho que a Porsche. Porsche, né? Mano, eu falar pra você, eu teria, acho que a Porsche também. É muito bonito a GT3, a Ferrari é bonita, mas a Porsche tem seu lugar. Veja nos comentários, galera, qual das duas que teria na garagem, a Porsche ou a Ferrari 430. Mano, tá bem junto, hein? Deixa eu ver. Se fosse uma SF90, é... Tá, mas aí, 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 aí você tá brincando com fogo, pô. Aí não vai. Mano, tá bem pareado ali, ó, distância de uns 2, 3 carros mais ou menos. Tá indo embora a Porsche, velho. Lembrando que essa Porsche aqui, ela é mais pra pista, né? Ai! Bateu quase, né? Vai no cantinho aqui, ó. O cantinho, ó. Tá, a pista aqui do outro lado. Apostamento. Ah, na Porsche, uma bruta. 318 aqui, velho. 310. É bem parecido. 320. A arrancada da Porsche, mano, é... Vocês viram que ela não distraciona quase nada, galera. A Porsche é a Porsche, mano. A Porsche é a Porsche, mano. Não tem jeito, né? Ó, mano. Subir, o que acontece? Tá dando a Porsche. Descendo, a gente vai arrancar em movimento, velho. Pra ver o que vai acontecer. Aí a Azul vai arrancar juntinho. Você tá vindo, mano. Tá vindo. 320. 320. É, bem parecido. É, aquela descidinha ali também. É, o negócio foi arrancado. E aqui morre. É, subindo aí, né? Desce subindo, dá uma morridinha, né? Ó, descendo deu a Porsche, hein, galera? Então, vamos ver agora... Eita, caramba. Eu disse um bubo, velho. É, subindo deu a Porsche. Vamos ver descendo agora. Vai no movimento. A Porsche não tem, né? É, é. Vamos lá, doido. Vamos em movimento aqui? Vamos arrancar uns... Veio, não. Uns 100 por hora aqui. Acho que dá. Veio. Vou dar o outro aqui. Passei por hora. Beleza. Desperto. Vamos lá. No três, hein, galera? Um. Dois. Três. É, aí já em movimento a história muda, hein? Em movimento a história muda. Mas mesmo assim... Agora tá mais perto. Nossa senhora, BR. É, Doritos. Vai dar pra participar de 49. Então... Manqueira. Vou sofrá. Manqueira, hein, galera? Doritos falou que é 458, galera. Pode ser que dê uma pressãozinha. Depois a gente pode fazer com a racha dela quando é 458. Deixa nos comentários aí. Vai deixar nos comentários quais rachas vocês querem ver aqui. Lembrando que tem uma lista grande aí de vídeo de racha, mano. Então já olha aí. Às vezes já tem um racha que você tá querendo ver e já tem no canal e você não viu. Dá uma olhadinha aí. Vai, deve ter uns 70 rachas já que eu já fiz, galera. De carros aí. 70, 80. O mínimo, mano. E deixa o like. E deixa o like. É isso aí. Pra eu saber que vocês estão gostando e trazer mais. Mano, foi bang, hein? Nossa Senhora. Ah, descendo. Vê quando vai pegar descendo aqui. 319, 20. Vamos ver. Nossa Senhora. Que olhida. Descendo a beiga tá maior. 330. E um. Dois. 320. 333. 320? É, ele é muito curto. É. Tá muito lá. Galera, então descendo. Descendo e subindo deu a Porsche. Vamos ver agora tunada, né? Vai pegar, tunar o carro todo e ver como é que vai ficar. Galera, agora as duas tunadas, né? Tunamos tudo dos carros lá. Agora vamos ver qual das duas vai ganhar. Lembrando que a Porsche levou original. Vamos lá, Doritos. Do 3, hein? 1, 2, 3. Seria que pode não arrancar essa perna aí. Caramba. Nossa, vamos embora. Olha só o barulho dessa Ferrari, velho. Que maravilhoso, velho. Que misericórdia. É, mano. Mas nem assim. Nem não. Nem corre. Cura, Doritos. Ela me tinha um bote ali. E tem uns bote que brotam do nada, velho. 2, 7, 80. É, mas agora tá mais perto, velho. Tá com visual aqui, ó. É, não. 3, 8, 90. Nossa, é isso. Mano, eu acho que você vai buscar, velho. É um pouco de vergonha depois. É isso, cara. Ele vindo ali, velho. Assim, seu carro saiu na frente, é melhor de arrancada. Eu busquei. Tem uma retomada melhor do meu. E o seu de final tá vindo, velho. 400. 3,93. Mano. É a parada da aerodinâmica, velho. Esse aeroforte do meu carro segura, velho. Olha aí. Olha aí. Olha. Vai, vai até o final. Mano do céu, vai. Cara, deixa nos comentários aí, mano. Eu acho. Eu acho. Eu cheguei na frente ali. Mas se tivesse, Doritos, mais 500 metros de retra, você passava. Eu acho que deu o Ferrari. Eu acho que deu o Ferrari. Vou colocar como a Ferrari ganhou até a Subino. Vamos ver descendo agora. Esse é o mesmo resultado. Vamos parar os dois aqui. Vamos arrancar e ver o que vai acontecer, mano. Aqui. Parou. Aí, no 3, hein. 1. Eu tô um pouco mais pra frente. Não é porque pra mim tá negociado. Vamos lá. 1. 2. 3. Ela nem se traciona, velho. Não é errado, ó. Caramba. Pode pra você ver, galera. Ele saiu na frente. Eu venho buscando. Eu passo ele. E a questão da aerodinâmica. É a aerodinâmica do carro que vai mandar agora. Olha. Olha o tanto que eu vou embora. Bora. Acho que agora não vai fazer muita diferença. De nada. Agora descido. Você vai vir na... O meu carro ele trava nos 393, 94 ali. Ele pode, ó, velho. É. Esse foi aí, então, a Ferrari, não. Achei que ela ia perder. Olhando assim de longe, assim, você vindo de longe. Uhum. Ele tá vindo, galera. Ele tá sem o arco, velho. Olha aí. 4%. 390. Olha aí, velho. Buscou mais rápido. A descida buscou mais rápido. Tá vendo, galera? Por que que é importante a gente fazer subir e descendo? Vindo o vácuo. Vê se eu consigo pegar e fazer alguma coisa. Ah, não. Vamos descer quando que pé. 400. Tá aí do vácuo. 408, 9. 409. 10. Quanto você pegou aí? 415. 415? Eu também não vou. É, mas aí você também não vai. Aí no vácuo eu passo. Aí no vale o vácuo, né, galera? Então, subindo e descendo, deu a Ferrari 430, mano. Caramba. Olha, gente. Ele tá nas pedras. Mano, então deu o Ferrari, tá um a um. Agora a gente vai lá trocar motor e trocar tração e ver qual das duas vai sair melhor para o desempate, hein? Galera, agora os dois tunados no talo do talo, motor trocado, tração trocada e vamos ver o que vai dar, hein? Chovendo. Bora lá, Endorito. 3. 1, 2, 3. Eita, arrancada da Porsche. Nossa, mas é a Ferrari indo embora. Fizericórdia. Que isso, bicho? Nossa senhora, velho. O senhor não tá longe, não. É, não tô longe, não. Lembrando que na última aí, né, que foi no turnado ali, ele saiu na frente, eu busquei. Vamos ver. Acho meio difícil. Caramba. 420, não é 410, não. 420, não é? 420 já, meu? Tá 420 agora, velho. Limitei já, 440. 440 você limitou? Aham. Tá cortando? Aham. Vai, então, alongar a marcha mais depois da descida. Caramba, velho, não é possível. Gente. 420, nossa, 420 aqui, velho. Aí tá no visual, tá no visual, tô te vendo. O carro não tá em curva, não. É, tem aerodinâmica, bicho, só a velocidade. 422. É, bicho. Agora você tá começando a sumir lá, galera. Tá começando a ir embora. Nossa senhora, bicho. Se limitou aí, dá uma alongadinha na marcha mais, vê quanto vai pegar de final aí, ó. Eita, misericórdia. É, galera. Desse subido, deu o Ferrari. Ele pode apagar. Agora bateu. É, deu o problema. Vai, hein. 3. 1, 2, 3. Agora já falei ué. Agora tome, li. Toma, li. Bora. É, galera. A Ferrarizinha ali, mano. Caramba. Bichona. Ah, não fez feio não, véi. Tomou, tomou tunado. Ó, tomou original. Eu achei que ia tomar tunado. Porque eu passei lá voado. Você veio e buscou. E tá ganhando agora de novo, véi. 2, 2 a 1. Virada. Odo, odo, ouro. De virada mais gostoso. Olha aí, ó. Eita, miseria. Vai, 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 vai. Agora não busca não. Vai da era. Nossa senhora. É, mano. Eu tô muito. 440. Vai buscar ainda, você acredita? É possível. Acho que não. É, tem pouca reta agora. Ou não, hein. Não sei não, hein. 440. 440. Vai buscar ainda, 440, 430 aqui, véi. Ó, vamos ver se eu consigo buscar. Caraca, mano. Olha a Ferrari vindo, véi. 400, porra, véi. Nossa senhora. Ah, se tivesse mais 500, média. Ai. Vamos fazer a coisa. É, galera, não deu não. Eu sujei ali, mas vocês já viram que o resultado... Nossa, saí passando voada ali. Já viram que o resultado é a da Ferrari. Então, mano, Tunado deu Ferrari. Bônus, deu Ferrari. E a Porsche só ganhou no original, beleza? Até porque, né, mano? Esse carro que é de pista. Então, mesmo assim, né? Então, o Racha foi Ferrari. Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Espero você no próximo vídeo. Deixa nos comentários aí qual o próximo tipo de carro que você quer ver aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou e até a próxima hora. Fui. Tchau. 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 Obrigado.